Chega! Deixa a porra, caralho! Que hoje é dia! Deixa a pera! É isso, vamos emanar boas lidações aí que vai dar tudo certo! Só quem tá animado vai gritar, hein! Isso é batalha dos estudantes e to... Eita caralho! Eita discrema! Eita discrema! Eita discrema! Eita discrema! Calma ai, calma ai! Não sabe direito essa porra que é o primeiro. Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho! Eita discrema! Com batalha dos estudantes você é mais drama da cidade! Salta a paz de qualidade, salta a paz de qualidade Então eu falo bicho, tipo o Orochi Eu vou te atravessar usando a Mitsubishi Cês sabem, a rima não cansa Então me chame de Jong, eu tiro o pé pra ver se os otários me alcançam Não sabe se você é comum, eu acelero nessa BR Pro seu passo e falo pum, ou seja Cês sabem, cê não pega na função Vai te explicar como é que eu faço a improvisação Você é o MT, essa é a verdade, é no IQ A dança antiga de 79, você não é da rua Acho que cê não pegou a referência, irmão QMT da rua, onde eu fiz a minha criação Eu falei de criação, por isso que eu faço parte Representando o hip hop, essa é a minha arte Cês sabem que hoje eu tô no debate O MC na minha frente, eu vou de parte aqui em várias partes Como cê fala, QMT não é o dia É que eu manjo do frio, por isso eu é o MC No final da conta, sabe que pra mim é deselegante Eu rimava na matriz antes de existir estudante Pega, eu faço isso, não manjada, caminhada Não fala da minha vida, cê não sabe Se você vai morrer pela língua, cê sabe qual é o ditado Não é o legado, eu sei qual é do improvisado Por isso eu mantenho sempre os fios do meu lado Mas em cobra eu fiz, e esse é o ditado Que se for do que cê fala, eu sei bem do meu reclado Luta, vou na track, nego, desde pivete Eu faço cristal e desde os meus oito anos E antes de falar do que você faz Fala do que eu faço, isso pra mim não plano Aê, por hora a gente rima, certo? Quem gostou das rimas do gordão faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, PMT PMT 1 a 0 e tudo que vai Volta! E quem quer mandar a pôr grito o quê? É isso! Vamos enganar, vamos puxar o grito do Caldeirão nessa porra E aí, vamos pro chão, o primeiro grito da cultura é o segundo do caldeirão, certo? Seja bem-vinda a barulho, os barulhos é o caldeirão, menozão. Moleque lá de BH, vamos fazer barulho aí pra Minas Gerais. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita IP, 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 IP. E se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão, IP. Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim, barulhos é o caldeirão, tipo fumaça no meu pulmão. Eu sei qual é a construção, por isso é evolução. No fim da conta, você sabe que quando eu rimo, você olhando pra mim, nego, não falta de que são. Olha só que brisa, nego, isso bate, e me é boa até porque você sabe, não estreita. Nego, não cita a porra do meu vulgo, você se tomou mais de uma vez, não tem permissão pra cadela. Trum, você tá meio que essas ideias, calma. E me é boa até porque você se perde, não é o super-homem, no final da conta, eu sinto mais fome. Você falou, meu vulgo não sabe o meu nome. Eu não sei seu nome, tá, mas não quero saber, eu te explico no free. Eu não quero saber, você tem rima pra trocar nessa roda, só quero saber se você é MC. Não é não, por isso que eu te explico, agora é na batalha, você sabe na rima que eu te explico. Felizmente, mano, hoje você vai perder, você não deu pro CD na rima, eu sei que explico, filho. Olha só, você sabe na rima, você que repete, quem fala de história, rimava com nove, é que desenvolve, eu rimava com sete. Ou seja, você não sabe, se você tem rima pra trocar, eu também tenho. Você sabe o desempenho, porque esse eu tô com certeza, porque agora não se fala, o caldeirão é pochilane no seu peito. A EFD começa, certo? Guardão responde. Minhas rima três vezes por mês. Você veio pra animar ou veio pra moçar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Calma, mano, rima é boa, sabe por que você perde na rima? Não perde a vez, na verdade, deixa a vez. Entendo bem sua lei, você perde, sabe por que eu te bato? Rima é boa, só que você não entende. No fim da conta, cê rima com sete, eu com oito anos treinei, sete vezes três. E o que te adianta, filho, cê sabe, agora desenvolve. Você mesmo que pochou o assunto, mano, que você rimava com nove. Você sabe, tá no time, infelizmente não aguento no baile. Só que passa, eu quando era pequeno, pensava na green, que era 99. Rima é boa, só que você ramela. Falei com oito, você falou com nove. Ideia errada, morre na minha favela. Você se fudeu, quer cobrar, então entenda do assunto. Eu acho que você é tipo um cego, você tá dando um tiro no escuro. Na minha favela, nós não mata, você sabe, eu faço improvisação. Quando o mano erra, nós pega o mano, porque depois faz a revolução. Sabe por que? Você não entende, parceiro, eu te mostro na improvisação. Sem rimar por rebob, eu tô hip-hop, porque o hip-hop é a revolução. É revolução, sabe qual é a externa imaginação? Na verdade, você sabe que eu rimo, essa é a construção. Você perde, eu tenho talento, por isso o seu argumento pra mim tá lento. Na verdade, eu cobro vacilão, e você vai servir de tempo. Você vive de exemplo, olha só, por isso na rima que te convém. Você vive de exemplo aqui no Calderon, te mostrando a aula como rima bem. Só que quando você sabe, você fala, tanto de construção aqui nesse free. No seu camicade, seu prédio tá sem base, ou seja, seu prédio vai cair. Tem muito barulho, tem muito barulho, tem muito barulho. E aí, família, terceiro rap, certo, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do MT, faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos, faz rimas do gordão. Ou deu certo, barulho.